Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo eu vou falar aqui algumas notícias que eu queria compartilhar com vocês, beleza? Começando com uma notícia muito boa para os adoradores da skin da Cavaleira Rubro, uma skin extremamente rara que pode sim voltar à loja do jogo, é mano, se prepara aí que se você adora ela, mano, ela pode voltar em breve aqui no Fortnite Battle Royale. Porque é o seguinte, hoje tem atualização no jogo, né, e assim como toda atualização, o pessoal encontra skins, picaretas, azadeltas dentro dos arquivos do jogo. E hoje não foi diferente, eu até fiz um vídeo aí mostrando esses itens encontrados. E uma picareta que foi encontrada no arquivo do jogo se chama Crimson Akes, que é essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Bom, o engraçado é que essa picareta não combina com nenhuma skin que foi encontrada nos arquivos do jogo, nenhuma skin nova, tá ligado? Tipo uma picareta avulsa ali que não combina com nenhuma skin nova. Isso é muito engraçado. E ela combina com qual skin? Exatamente, com a skin da Cavaleira Rubra. Realmente combina muito. E não é só isso, mano. Essa picareta se chama Crimson Akes. Porém, ela foi encontrada numa pasta com o nome também de Pic Akes Flintlock Red Knight. Sim, mano, pra quem não sabe, Red Knight é como é chamada a skin da Cavaleira Rubra em inglês, ok? E, fala real, mano, essa skin da Cavaleira Rubra combina com a picareta Crimson Akes. Fala real pra vocês, combina mesmo. Tipo, não é coincidência não. E o engraçado é que nessa atualização, eles também adicionaram novas mochilas para as skins do Aventurião, da Aventura e também da skin do Cão de Guerra. Cão de Batalha, acho que é Cão de Batalha, é isso aí. Então é o seguinte, o pessoal aí que comprou a skin do Cão de Batalha, a skin da Aventura, a skin do Aventurião, já conseguiu essas mochilas automaticamente. Só que, olha só, mano, a skin do Cão de Batalha não aparece na loja desde o dia 20 de março, mano. Faz muito tempo já que a skin do Cão de Batalha não aparece na loja. Aí, do nada, eles adicionam uma mochila pra essa skin. Quem comprou vai ter essa mochila. Então é muito provável que essa skin do Cão de Batalha volte à loja em breve também, como uma forma de divulgação, né, essa mochila. E a skin da Cavaleira Rubra não aparece no jogo desde o dia 20 de fevereiro, mano. Faz muito tempo já, uma skin muito rara. E muita gente fala também que essa skin é exclusiva de temporada, da temporada 2, porque era um tema medieval e ela nunca mais voltou à loja. Eu também pensava até desse jeito. Porém, teve um usuário no Twitter chamado Remy, que ele chamou aí na DM um cara, um membro da Epic Games, né. Ele falou que tava guardando os V-Bucks pra comprar a Cavaleira Rubra, né, que iria saber quando que ela ia voltar ou se não iria voltar, né. E ele respondeu o seguinte. É possível que ela retorne algum dia. Definitivamente, ela não é uma skin exclusiva de temporada. Ou seja, isso foi em abril ainda, faz muito tempo já, o cara mandou essa mensagem. Até agora, a Cavaleira Rubra não voltou à loja. Porém, com essa picareta que foi encontrada nos arquivos do jogo, é possível que em breve a Cavaleira Rubra volte à loja, mano. Olha que surpresa bacana pra quem adora essa skin. Eu sei que muita gente ama a skin da Cavaleira Rubra e tá muito afim de comprar, tá ligado? E pro pessoal que já tem a skin da Cavaleira Rubra, é uma parada um pouco até chata, porque ela vai acabar se tornando uma skin rara, né. Porque, tipo assim, a skin só é rara quando poucas pessoas têm. A Cavaleira Rubra é uma delas, poucas pessoas têm, porque ela ficou pouco tempo no jogo e tal, e não aparece já faz, tipo, 5 meses, 4 meses. Então, se ela voltar à loja, muita gente vai comprar, muita gente mesmo. E ela vai acabar se tornando uma skin bem menos rara do que ela é, né, atualmente aí no jogo. E diferentemente das skins de Natal e skins de Halloween, a skin da Cavaleira Rubra, ela tinha um tema da segunda temporada, mas não era exclusiva de um evento. Por exemplo, a skin de Natal somente na época de Natal, a skin de Halloween somente na época de Halloween. Por isso que realmente é possível, sim, a skin da Cavaleira Rubra voltar à loja, ok, mano? Então, é uma notícia muito boa, eu tenho certeza, para a maioria das pessoas aí que curtem skins clássicas, né, skins extremamente lindas, porque a Cavaleira Rubra é uma skin muito bonita mesmo. E a lendária, lembrando, né, custa 2 mil V-Bucks. Agora, mudando aqui de notícia, vou falar aqui do sistema de presentes no Fortnite. Acho que vocês já devem ter percebido, mas depois dessa atualização que rolou hoje, você tem uma opção de aceitar ou não presentes, logo abaixo daquela opção de pedir ticket de reembolso, tá ligado? Tem uma opção lá, você quer aceitar presente, alguma coisa assim. Às vezes você coloca sim ou não. Porém, né, só está ali essa opção, mas você ainda não consegue enviar presentes para alguém. Então, eles ainda estão aperfeiçoando esse sistema aí de presentes, mas com certeza irá vir em breve no Fortnite. Só que tem uma coisa, esse sistema de presentes, eu acho que será limitado, não vai ser um sistema de presentes ilimitado, onde você consegue presentear uma pessoa, tipo, quantas vezes quiser, tá ligado? Porque senão eles poderão colocar um sistema de trocas que vale mais a pena. Por exemplo, se o sistema de presentes for ilimitado, a pessoa pode, tipo, dar várias coisas para uma pessoa só e a pessoa dar outra para ela, tipo, como se fosse uma troca. Eu acho que esse não será o intuito do sistema de presentes. Provavelmente, você irá comprar diretamente uma skin da loja do jogo, já como presente, tá ligado? Tipo, se não, muitas pessoas podem comprar uma skin, por exemplo, de 1.500 V-Bucks. Tipo, vou dar um exemplo aqui, uma skin do Alpine Ace, lá do As dos Alpes, ok? Que é em português. Eu compro lá 1.500 V-Bucks, ok. Uso ela uma semana, enjoei. Eu dou de presente para um amigo meu e ele me dá uma skin de 1.500 também, e assim vai. Não é uma parada lucrativa para Epic Games, obviamente. Então é por isso que eu creio que será um sistema limitado ou você compra diretamente na loja, né? De itens ou até mesmo na loja, não de itens, aquela loja por dinheiro real. Tipo, sei lá, eu compro 10 dólares em V-Bucks e presentei o meu amigo assim, desse jeito. Não já quando eu tenho a skin no inventário, sabe? Acho que vai ser uma parada assim, senão, como eu falei, seria mais vantajoso no sistema de trocas, né? Mas mesmo assim, acho que esse sistema de presentes vai ser muito bacana para o pessoal que quer presentear alguém que gosta, uma pessoa que não tem condição de comprar V-Bucks, comprar skins, tá ligado? Uma parada muito boa mesmo, porque antigamente, quando uma pessoa queria dar de presente para outra, tinha que entrar na conta, o pessoal do PC, tinha que entrar na conta, comprar V-Bucks, esse tipo de coisa. Já para o pessoal do PS4, tinha aqueles cartão, eu me esqueci o nome, né? Gift Card, né? Tinha Gift Card para o Xbox também, Play Store, mas no PC não, tinha que entrar na conta, era realmente uma mãozinha chata, né? Então, não vai ter mais esse problema de entrar na conta, agora você pode presentear alguém. E esse sistema, provavelmente, irá vir na quinta temporada. Ele foi adicionado hoje, né? Você não consegue usar ele ainda, mas na quinta temporada, que irá ser lançado no dia 12 de julho, é muito certo que ele já estará no game. Isso é uma parada muito boa para o desenvolvimento aí, do jogo. E agora, falando aqui da quinta temporada, que ela vai ser lançada dia 12 de julho, esse final de semana aqui, do dia 29 até o dia 2 de julho, você terá uma chance aí de conseguir o seu ômega totalmente upado. Se você já tem o ômega, mas ainda não conseguiu o level de nível máximo do game para conseguir a armadura dele lá com todas as cores, esse final de semana é só a chance, porque terá o dobro de XP aí em todos os tipos de partida, mano. Então, você dá vida aí nesse final de semana que você pode ganhar muito XP e assim upar rapidamente seu nível para conseguir o ômega aí, da corzinha verde, aquelas corzinhas chamativas bonitinhas, né? Eu, tipo, já estou praticamente fora disso porque eu estou no level 59 e é muito impossível chegar no level 80, né? Que eu acho que é o level que você precisa para pegar o ômega todo upado, ok? Mas a categoria 100, pelo menos o ômega eu pego, tá ligado? Então, já estou feliz com o meu ômega. Daqui a pouco eu pego a categoria 100 e é isso aí, mano. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo o que você acha se realmente vai retornar a skin da Cavaleira Rubia na loja. Como eu falei, mano, tenho certeza que a maioria vai gostar porque geral começou a jogar o jogo depois ou não tinha condição de comprar antigamente e está afim da Cavaleira Rubia, né? Porque é uma skin muito rara. Ou muitas pessoas que tem ela vão se sentir magoado, sabe? Porque ela não vai se tornar tão rara assim. Isso eu tenho certeza que vai ser uma parte meio 50-50 da comunidade, né? Uns apoiando a volta, outros não apoiando e assim vai. É que nem as skins de Halloween de Natal, tá ligado? Tipo, elas são extremamente raras e, por exemplo, se elas voltassem nesse ano, a skin de Halloween do ano passado voltasse esse ano as mesmas, iria ser meio estranho, saca? Porque quem tem a skin pensa que é rara e volta esse ano Halloween, é muito a mesma coisa. Poderiam mudar as skins por mais que eu adore as skins de Natal e Halloween, tipo, amo demais, eu tenho certeza que muita gente ia comprar e ia acabar tornando a skin muito saturada, bem menos rara, né? Esse tipo de coisa aí. E para os adoradores de skins, colecionadores, isso é muito chato mesmo, né? Já que todos os colecionadores gostam aí de comprar skins extremamente raras, antigas e exclusivas, né? Isso em todo jogo, não só no Fortnite, o pessoal gasta uma boa grana aí em skins exclusivas e raras. Só que é o seguinte, essas skins exclusivas aí de Natal e Halloween tem um lado ruim aí em elas nunca mais voltar no jogo também, porque motiva o pessoal a querer comprar a conta e vender a conta, né? E esse é um dos motivos que eu falei que pode dar banimento em alguma conta e é proibido, né? De acordo com as regras do jogo. Então, querendo ou não, as skins voltarem ao jogo meio que tira esse prazer da pessoa querer comprar uma conta que tem essa skin e tudo mais, sabe? Então, meio que deixa as pessoas mais quietinhas, não querendo violar as regras do game, sabe? Que nem aconteceu com o Tefu ali que ele foi banido e tal. Falei no vídeo ontem, né? Ele foi atrás de uma conta que tinha skin exclusiva aí do Halloween e ele acabou se ferrando, né? Porque é proibido dentro das regras do jogo. Então, ele comprou uma conta, acabou tendo a conta banida principal e perdeu uma boa grana. Se as skins de Natal e Halloween não fossem exclusivas, ele não teria se dado mal nessa, né? Mas, enfim, né? Acho que todo jogo também tem que ter alguma skin exclusiva e uma skin mais rara tem que ter, né? Não que seja o caso da Cavaleira Rubra, já que ela é uma skin que não é do passe de batalha. As do passe de batalha, como o Cavaleiro Negro aí da segunda temporada, tenho certeza que, tipo, são muito raras e nunca irão voltar, saca? Mas a skin da Cavaleira Rubra, já que apareceu na loja da segunda temporada, ela poderia, assim, voltar em breve aí no joguinho, porque é uma skin muito linda que geral eu comprar e é isso aí, tá ligado? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like porque não gostar nada me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui. tchau, 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 tchau Obrigado.